Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas de mistério que farão seu coração bater. Esta lista está recheada de casais que esbanjam química, fofura e paixão durante os episódios. Quem aí nunca suspirou por um casal de protagonista? Sem falar que tem alguns casais da telinha que são tão fofos que eu torço para que tenham algo na vida real. Um dos maiores motivos dos encantos dos doramas é a história incrível de amor realizada pelo casal protagonista, que vão desde beijos arrepiantes até gestos de amor românticos inesquecíveis. Já aviso que eles estão sem ordem específica e ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Calor em uma noite fria. A protagonista é uma jovem policial talentosa e bonita com uma mente investigativa afiada. Ela vem do reino Kian, o que significa que ela tem um espírito semelhante ao de um coelho. No entanto, isso também significa que ela sente constantemente frio e é atraída pelo calor onde quer que esteja. Durante uma investigação, ela precisa se disfarçar e é aí que conhece o protagonista, um membro da família governante do reino Ki. O protagonista é possuído por um espírito semelhante ao de um lobo, o que lhe confere força e agilidade fenomenais. Sua pele é quente ao toque, o que faz a protagonista desejar estar perto dele. No entanto, ele tem problemas sociais e é duro e áspero com todos ao seu redor. Mesmo assim, os opostos se atraem e esse casal em comum forma um vínculo cada vez mais forte, enquanto investigam um estranho caso de assassinato que envolve os dois reinos. A protagonista não consegue resistir ao calor que emana do corpo do protagonista, mas ela também não consegue ignorar sua personalidade rude e desagradável. Ela sabe que é a mais embaixo de sua fachada e isso a intriga ainda mais. À medida que trabalham juntos na investigação, ela começa a entender o porquê de sua aparência fria e distante. Número 2. Não quero fazer nada. O protagonista é um gênio que competiu com estudantes de universidade num campeonato de matemática na Universidade Nacional de Seul há 20 anos. Mas só conseguiu entrar na faculdade depois que o incidente, sua vida atual, é trabalhar como bibliotecário em uma pequena vila beira-mar, conhecida como Anguk. Lá, sua vida vai cruzar com a da protagonista, que possivelmente é a mulher dos seus sonhos. A protagonista se tornou uma funcionária efetiva há três meses depois de passar cinco anos trabalhando na empresa. Cansada de seu trabalho e do mau reconhecimento, ela resolve largar tudo e viajar para Angok, uma cidadezinha onde ela chega apenas com uma mochila e mora numa sala de bilar vazia. Número 3. O Silêncio do Monstro É uma história que segue quatro indivíduos. Shufeng e Lubing são amigos excêntricos e operadores da loja Monster Village. Eles vivem juntos com seu gato, gigante, e são inseparáveis, apesar de suas vidas amorosas serem um tanto solitárias. Shufeng é um homem misterioso e incrível, um verdadeiro mestre chaveiro que pode abrir qualquer fechadura em segundos. É misterioso e frio. Lubing é o melhor avaliador de antiguidades capaz de identificar o valor de qualquer peça com um simples olhar. É dedicado e um experiente avaliador. Mas tudo mudou quando duas mulheres incríveis entram nas suas vidas. Primeiro veio a adorável advogada Trenye Tsui-in, que mudou completamente a dinâmica da casa. Eles se tornaram companheiros de casa dividindo tarefas e rotinas diárias. E o que começou com uma amizade divertida, rapidamente se transformou em algo mais profundo e emocionante. Quando Trenye Tsui-in e Shufeng começaram um romance inesperado. E então chegou a leiloeira Fang Ki. Ela era linda, inteligente e completamente apaixonante. E Lubing se apaixonou perdidamente por ela desde o primeiro momento que a viu. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doremas para assim facilitar sua procura. Número 4. Amo te adiar. A protagonista é uma advogada novata que trabalha principalmente com a indústria do entretenimento. Ela não está interessada em ter um relacionamento romântico e odeia perder para um homem em qualquer coisa. Ela é muito competitiva. Ela aceitou um trabalho numa empresa do ramo de entretenimento e lá conhece o protagonista. O protagonista é um dos principais atores da indústria de entretenimento. Ele é o ator mais popular da Coreia devido a sua bela aparência, inteligência e gentileza. Ele é procurado para trabalhar em filmes românticos, mas na verdade não confia nas mulheres. Quando o protagonista descobre o comportamento misógino do astro, ela resolve reunir provas para destruir sua reputação. O que ela não esperava é o eminente interesse amoroso surgido entre os dois e os problemas pessoais que o relacionamento gera entre ambos. Número 5. A vingança da criada. A protagonista tinha tudo para ser a princesa de sua família. Como filha de uma família rica e poderosa, ela cresceu rodeada de luxo e conforto. No entanto, a crueldade do destino mudou tudo. A vida dela foi abalada quando sua casa foi invadida e sua família massacrada numa noite. A partir daquele momento, ela foi obrigada a encarar um mundo completamente diferente. Com a morte de seu pai, a protagonista recebeu uma importante missão. Fugir para se esconder na casa de seu noivo, Yeze. Ela seguiu as suas instruções, mas não tinha ideia do que a esperava. Quando chegou, presenciou o poderoso Tianyi, tio de Yeze, o governador do território, chegando com suas tropas. Foi nesse momento que ela começou a suspeitar que Tianyi estava envolvido na morte de sua família. Ela foi forçada a assistir de longe, enquanto sua posição como noiva de Anze era entregue à sua meia-irmã. E quando ela tentou se vingar, foi capturada por Tianyi e mantida em cativeiro. Mas, apesar de tudo, ela não perdeu as esperanças. Ela se reinventou fingindo ser uma empregada na casa dos Feng, na tentativa de encontrar uma maneira de recuperar sua posição e vingar sua família. Sua habilidade em enfrentar o homem que arruinou sua vida só cresceu, mesmo quando todas as suas tentativas sentiram-se frustradas. Número 6. Investimento de risco. É o 99º aniversário da fundação do banco. E tudo que se fala é sobre o romance proibido entre os protagonistas. O protagonista é o chefe sênior da equipe de consultoria abrangente. Ele é um homem muito bonito, inteligente e forte. Ele é tão corajoso e nunca se abala diante dos desafios da vida. Não é um chefe frio ou formal. É super caloroso e engraçado. É um típico mocinho gentil, esforçado e já completamente apaixonado. A protagonista é a deusa da filial. Ela é linda e tem uma voz doce. Ela começou como Kaishan em meio período e agora é chefe do quarto ano. Mas parece que nunca consegue subir mais alto na carreira. Número 7. A balada de outono. A protagonista é a primogênita de um influente acadêmico e vice-ministro do trabalho. Ela deveria ter sido extremamente favorecida pela família. No entanto, devido a ser a filha da concubina de seu pai, ela frequentemente é preterida a favor de sua irmã mais nova. Sofrendo com negligência e maus tratos, a única oportunidade dela para escapar de sua infeliz vida vem por meio de um casamento arranjado. Determinada a limpar seu nome, ela decide investigar o ocorrido por conta própria. No entanto, ela não é a única investigando o caso de seu falecido marido. O protagonista é o chefe inspetor da agência de investigação do governo. Ele está decidido a descobrir a verdade muitas vezes. Se encontrando com a protagonista, os dois formam uma improvável amizade que beneficia ambos. Pois o fechamento do caso trará o que eles desejam. Os caminhos que unem os protagonistas ainda não chegaram ao fim. Eles se unem novamente para salvar a família da ruína. Na medida que trabalham juntos para limpar o nome de sua família, as tensões que frequentemente surgem entre eles acabam por acender uma paixão maior. Número 8 – Meu Homem Letal A protagonista é sequestrada brutalmente e sua vida vira de cabeça para baixo quando seu sequestrador a apresenta à sua sósia, Win Ian. Infelizmente, a dupla nunca tem a oportunidade de descobrir se elas compartilham um vínculo antigo perdido, pois a sósia morre inesperadamente. Com a morte de sua gêmea, a vida da protagonista se torna complicada quando ela é forçada a passar o resto de seus dias com o protagonista. O protagonista é tão poderoso quanto misterioso. E a protagonista não tem escolha se não começar uma segunda vida, como sua noiva, quando ele insiste nisso. Embora desprezem um ao outro no começo, suas vidas se entrelaçam, quando percebem que ambos estão procurando respostas para um mistério de 17 anos. À medida que trabalham juntos para descobrir a verdade, os protagonistas lentamente começam a quebrar as barreiras que criaram entre si. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas de mistério que farão seu coração bater. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho